Olá pessoal, eu sou o Francisco Siri e estamos começando mais um Siri na Sexta. Semana passada não teve reunião na Câmara? O quê? Teve? Teve sim? Essa semana também não teve. Sobre a questão de teve reunião nós vamos conversar também hoje no programa, porque há boatos de que teve reunião semana passada, mas só que foi uma reunião incubada, uma reunião fechada, referente ao corte salarial dos professores. Essa é a pauta, segundo informações. Vamos discutir o papel dos vereadores nessa questão. Essa semana também teve o vazamento de um documento do TCM. Muita coisa, não é? Bota a vinheta aí, meu editor. Semana passada não teve o Siri na Sexta, por conta de que não houve a transmissão pela página da Câmara Municipal da sessão ordinária daquele dia. Como não houve a transmissão, eu concluí que não tinha havido a reunião. No entanto, durante a semana, saiu algumas informações que houve sim a reunião na Câmara naquele dia, mas ela não foi transmitida. Outro fato curioso é que essa reunião começou um pouquinho antes do que é de costume. Segundo esses boatos, a reunião era para definir o corte dos 80% dos professores. E como se espalhou esse boato pela cidade, o CITEP resolviu se reunir numa assembleia. Decidiram nessa Sexta agora ir para a Câmara para verificar se é verdade. No entanto, nesta Sexta não teve reunião, então a gente não sabe concretamente se houve essa reunião ou não na semana passada. Se realmente eles aprovaram o corte dos 80%. Nesta semana também ocorreu um fato muito interessante, que foi o vazamento de um documento do TCM. Simplificando para vocês, esse documento é a folha dos funcionários contratados pelo Fundeb, pela Educação. Como era esperado, aparecem funcionários com altos salários, ganhando gratificações gordas. Aparecem também alguns funcionários com desvio de secretaria, que trabalham em outras secretarias recebendo pela Secretaria de Educação. também aparecem alguns funcionários que ninguém sabe aonde eles trabalham. E isso derruba aquele argumento de que não tem dinheiro. Dinheiro tem, mas provavelmente está sendo mal administrado. Porque se não houvesse recurso, não teria como dar gordas gratificações. Com esse vazamento, as pessoas começam a indagar. Cadê os vereadores que não fiscalizam? Eles que eram para estar fiscalizando essa questão, eles que eram para estar cobrando o portal da transparência, eles que eram para estar apoiando os professores para que não houvesse esses cortes. Eles que eram para estar do lado dos professores e do lado da transparência, mas eles não estão. E aí eu vou dizer os principais motivos por que eles não estão. Que é a pessoa que conhece um pouquinho da história política de Santa Luzia do Pará, ou que já participou do processo eleitoral, ou que já se candidatou a algum cargo eletivo aqui no nosso município, sabe que para você ganhar a eleição, você tem que gastar muito na campanha, gastar muita grana mesmo. Comprar voto, tem que comprar material de construção, tem que pagar bujão de gás, pagar a conta de energia do eleitor, tem que levar o eleitor para fazer cirurgia, tem que fazer toda uma política assistencialista para ter votos, para ganhar a eleição. Tem que gastar din-din demais. Se você gasta muito dinheiro na campanha, provavelmente você vai querer recuperar esse dinheiro. Não só recuperar esse dinheiro, mas ganhar muito mais. Porque você vai ter que invertir na próxima eleição e você vai ter que tirar um lucro sobre isso. E de que maneira você vai conseguir recuperar esses recursos? De maneira, a gente já sabe. Rachadinha, contratando parente, dividindo salário, contratando familiar, colocando veículos para serem alugados para a prefeitura, estando à frente de alguma secretaria, na gestão, vendendo votos, projetos importantes, votações importantes na Câmara. Essa é a maneira de recuperar o recurso. E para recuperar esse recurso, você precisa estar do lado do prefeito. Em todas as composições históricas da Câmara Municipal, sempre a maioria do lado do prefeito. Isso não é de hoje, isso já vem acontecendo há vários anos aqui no município de Santa Luzia do Pará. E aí, se você precisa recuperar recursos, realmente você precisa estar alinhado com o que o prefeito quer. Então, você nunca vai defender algo que vá de contra ao desejo da gestão, ao desejo do prefeito. Então, questionar cadê os vereadores nesse momento? Muito simples de responder, ele está do lado do prefeito, ele está do lado do desejo da gestão. Porque o papel dele não é correr atrás de políticas públicas para melhorar a vida de população, ou correr atrás dos direitos dos trabalhadores. O papel dele é recuperar aquela grana monstruosa que ele gastou na eleição. E se você continuar repetindo o hábito eleitoral de votar em quem tem dinheiro, cara, provavelmente isso não vai mudar nunca. Isso é muito sério mesmo, sim. Porque eu já participei de um processo eleitoral e quando um candidato que é um possível bom candidato para ser um bom legislador, Câmara dos Vereadores, que se apresenta, se ele não tem dinheiro, o pessoal às vezes até manga, brinca, ah, tu não vai ganhar porque tu não tem recurso para isso. é por essa maneira que sempre a Câmara Municipal fica sem a representatividade das classes trabalhadoras, pode ser da educação, da saúde, produtores rurais ou de qualquer outro âmbito da sociedade. Porque política em Santa Luzia do Pará e em vários outros municípios pequenos do Brasil não é uma questão para melhorar a vida das pessoas, mas é uma questão de investimento para ganhar muito dinheiro e melhorar a própria vida. Por isso que isso acontece aqui no nosso município, acontece lá na Alepa, acontece na Câmara dos Deputados. Esse ciclo se repete por anos e anos. Enquanto a gente não se emancipar como eleitores e como cidadãos e fugir dessa armadilha do assistencialismo, da compra de voto, do eu vou votar em rico porque ele já é rico e não vai roubar, vamos ficar presos a esse modelo de sociedade onde os nossos representantes, que eram para defender os nossos interesses, não defendem. Pelo contrário, eles estão querendo acabar com os nossos direitos. Por isso é importante essa reflexão para que nas próximas eleições a gente possa fazer nossas escolhas com mais consciência. Vamos ver o que vai acontecer na próxima reunião da Câmara, ver se é verdade ou não que eles já aprovaram o corte dos 80%. Vamos continuar acompanhando as tramas da política luziense aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, dá aquele like, comente, compartilhe, para ajudar a nos fortalecer, para ajudar a fomentar o debate político no município. Santa Luzia do Pará. Valeu!